Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pequeno, como se fosse um vlog, alguma coisa assim do tipo, mas bem rápido mesmo, como que é a manutenção, o que eu faço no meu cabelo pra desamarelar e tudo mais, como eu ia desamarelar meu cabelo hoje. Então eu fiz esse pequeno vídeo pra vocês, pequeno assim, não foi uma grande explicação, mas foi mais ou menos o que eu faço mesmo a cada quatro dias ou uma vez por semana e eu quis mostrar pra vocês, compartilhar com vocês, já que o VEDA é assim, a gente tem que pensar em alguns temas e quando falta algum tema, é isso que sai. Mas eu espero que vocês gostem, acompanhem até o final e depois cliquem em gostei pra mim e se inscrevam aqui embaixo. Hoje eu vou mostrar pra vocês meu cabelo amarelo novamente, olha aqui, tô achando que no vídeo tá até mais claro, mas ele tá bem amarelo, a raiz, nem reparem na raiz, porque tá na hora de eu fazer a raiz novamente e tá bem amarelo, eu vou desamarelar ele hoje, as pontas nem se falam, tá bem amarelo. Então agora eu vou lavar com shampoo normalmente, sempre falo isso normalmente, mas é com shampoo mesmo, eu acho que eu vou usar o meu que eu tenho da Alce, não sei certo ainda, mas eu já falo pra vocês. Não reparem que meu olho, porque eu tava com lápis no olho, maquiagem já tá borrando e eu vou lavar agora no banho, retirar. E é isso, eu vou lá já agora passar meus cabelinhos pra desamarelar e dar uma hidratada nos cabelos, tá? Peguei meu cabelo com shampoo, coloquei ela, olha aqui gente, minha cara está bem pior agora, que eu retirei a maquiagem, olha isso. Não, melhor vocês não ver. Então tá aqui a misturinha que eu vou passar no meu cabelo já, que tem este creme branco aqui da Raskel, que é tutano de pantenol, eu gosto bastante dele pra fazer uma hidratação no cabelo. Esse aqui, que é um creme branco. Coloquei duas colheres, mais ou menos, do Intense Color, que tem sido o melhor pra desamarelar o meu cabelo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem onde que um se compra. E coloquei esse branco aqui, gente, é o açúcar, tá? Coloquei açúcar porque ajuda a dar brilho no cabelo, eu amo fazer essa hidratação com o açúcar, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que eu faço essa hidratação de brilho no cabelo com o açúcar. Eu vou deixar o link aqui, pode clicar aí. Clica aí na tela pra vocês verem. Vai abrir outro guia, tá? Não se preocupe que não vai fechar esse. E eu vou mostrar pra vocês como que é. Eu mostro pra vocês lá como que é que eu faço essa hidratação de brilho, que é tipo uma esfoliação nos fios. Esfoliação. É, então ele fica assim nessa cor. E eu vou passar no cabelo pra desamarelar, que é o que eu faço mais ou menos a cada 3, 4 dias no cabelo, tá? Agora eu vou passar esse aqui que eu mostrei pra vocês no cabelo. Fazer a maior bagunça, porque isso aqui foi a maior bagunça. Então vocês têm que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque não vai acontecer um desastre. Mas vai sujar a sua casa inteira. Sua casa não. Banheiro, quarto, onde você estiver passando, vai sujar. E você vai ter que limpar tudo, isso. Então toma cuidado pra não precisar ficar limpando tudo, tá? E eu com certeza vou fazer essa bagunça, por isso que eu coloquei essa blusa horrorosa aqui. Como é que é horrorosa? Tem uma maçã, ó. Tem uma maçãzinha nela. Sei lá. Muito estranha essa blusa. Mas eu uso pra ficar em casa. Então vamos lá. Não nem que seu quarto estiver meio escuro aqui, porque meu marido ele ficou de arrumar a lâmpada ali e não arrumou, sabe? Já faz um tempão. Então eu uso só a luz da penteadeira. Então eu vou passar meu cabelo. Deixar ele roxo. Deixar ele bem roxo. Gente, eu não sei se esse aqui vai ser um vídeo de dica ou se vai ser um vlog, porque... Você viu como que começar. Vocês viram como começou já, né? Bem bacana a raiz. Tá bem roxo. Então eu vou deixar só mais cinco minutos. Agora é seis e cinquenta e quatro. A hora que for dezenove horas eu vou retirar. Daí sobrou um tanto. Daí eu guardo pra usar novamente, que mais ou menos daqui duas semanas eu dou uma passada bem rápido no cabelo e retiro novamente. Então eu vou esperar no máximo cinco minutos. Cinco, seis minutos e já vou retirar, porque senão eu vou acabar ficando com o cabelo assim, sabe? Bem roxinho pra vocês. Fazendo vídeo pra vocês, terminando o velho do cabelo roxo. Então, eu vou esperar cinco minutos e já vou lavar. Lavei meu cabelo. Não ficou roxo. Ainda bem que não ficou roxo, gente. Já tava bem roxo, forte, mas não sei se vocês conseguiram ver antes, mas ficou assim. Essa raiz horrível, eu tenho que fazer ela. Semana que vem, sem falta. Agora eu vou pentear. Eu passei um creme de pentear no cabelo. Agora eu saquei meu cabelo. Estou com maquiagem. Olha como a maquiagem faz a diferença na vida de uma pessoa. Olha isso, gente. Então, sequei ele. Sequei ele. Ficou assim. Olha a cor. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença que tava antes. Aquele iluminação que tá bem estranho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar a foto antes e depois. Não é, tipo, uou, que diferença. Porque é apenas a manutenção que eu dou platinado, gente. Apenas a manutenção. É, daqui, né? Porque tá fotando a raiz. Vou fazer a raiz. Mas, é isso. Tem um fiozinho chato pra caramba aqui. Que... Não sei se cresceu. Tá crescendo. Ou se ele arrebentou. Porque ele fica, tipo, fora do lugar. Se ele tivesse maiorzinho e não ficasse... Assim. Era pra puxar ele pra cá, né? Mas, né? Cabelo e seus problemas. Então, é isso. Desculpa, eu não tava olhando direito aqui pra câmera. Porque tem um espelho aqui. E eu tô vendo certinho. Se meu cabelo tá certo. Mas, é isso. Aqui tem uma mecha rosa, tá? Tem uns negócios aqui que é rosa. Mas, mecha rosa que tava no meu cabelo. Mas, é isso. Vou passar um olhinho agora no cabelo. Pra tirar um pouco desses... Desses frisinhos. Vou passar esse óleo extraordinário. Da Inselve. Gosto bastante dele. Aí. Passar bem pouquinho mesmo. Eu gosto dele porque ele não é aquele óleo amarelo. Então, não amarelo o cabelo. Então, ele é bem leve. Gosto bastante dele. Tem um cheiro muito bom. Pra finalizar, eu gosto bastante dele. Além, ele tem, é... Acho que proteção, se eu não me engano. Protege até 230 graus. Mas, eu não passo muito... Como protetor térmico, não. Por ele ser um óleo. Mas, é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tipo um vlog mesmo pra vocês. E essa é a minha manutenção que eu deixo do platinado com Intense Color e tudo mais. Com hidrataçãozinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal. Continuem acompanhando o VEDA que está terminando. Mas, com certeza, vou continuar fazendo vídeos pra vocês. Não ligue com essa blusa aqui. Com essa blusa aqui linda. Minha. Só que não. E é isso. Beijo. E até os próximos vídeos. Bye, bye.